Cardápio na tela para as minas. Vamos ver quem vai entrar agora. Olha lá. Vamos de cinco. Cinco, cinco, cinco. Quem eu chamo? Cinco. Número cinco? Então pode chegar. Lucas, seja bem-vindo. Aí vem ele. Bem-vindo ao Vai Dar Amoro. Dança, gatinho. Dança, belegó. É o filho. Parou, parou. Fala, Lucas. Beleza, cara? Olha, sorriso bonito, olhos claros. Olha. Dá um close. Olha o Lucas, que olhos... Olha. Estava demorando. Olha quem voltou, quem... Ele. Todo o Nicolas Cagezinho. Lucas. Lucas, você é uma mistura assim de Paulo Julu com Diogo Nogueira. Homem bonito, homem bonito. É mesmo, lembra? Lucas, quantos anos você tem, meu irmão? Eu tenho 34 anos. Você faz o que da vida? Eu sou modelo. Lucas, é verdade que você toca saxofósforo? É verdade. Como é que é? O que é o saxofósforo? Você me ajuda um pouco? Eu te ajudo? Olha lá. Tá, vamos lá. Ih. Ah. Uma caixa de fósforo. É uma caixa de fósforo comum. Tá. Segura aqui por mim. E nada mais. Eu quebrei ela. Sim. Pra vocês verem que é realmente uma caixa de fósforo. Sim. Onde eu faço um som de saxofone. Mentira. Ah, que legal. Isso eu quero ver. Quero ver. Quero ver. Então, peraí. Vamos lá? Agora é hora da gente conhecer o que é um saxofósforo. Meninas, olha lá. Vai. Que vergonha. Tira a música. Tira a música. Atrapalhou. A música atrapalhou. A música atrapalhou. Tira a música. Calma aí. Calma aí. Tira a concentração. Peraí. Não ri. Não, peraí. Foi a música que atrapalhou. Tira a música. Vai. Ah, sim. Tá desafinado. Visado. Tá indo bem. Deu certo, sim. Não, não, continua. Refrão, refrão. Refrão agora. Vai. Refrão. Vai. Vai. Sua vez agora. Olhe para as minas e manda a cantada. Vai. Cara, eu tinha uma cantada pronta, mas depois que eu soube algumas coisas, eu quero ir numa específica. Eu posso? Específica? Sim. Pode. Pode. Vamos lá. Quem você vai escolher para ser a específica? Olha lá. Bruna. Ana e Rafa. Independente das três, eu escolhi uma. Ah, tá. Aninha. Aninha, calma. Calma agora, Ana. A mais chata. Mais uma cantada pra você. O que que é, Rico? A mais chata. Esqueça tudo. Eles têm o dom para as que na mais chata eles vão. Ai, gente, isso é legal. A Bruna é beijoqueira. Legal. Gosta de compartilhar. É. É isso. A Bruna é super vibes. A Bruna é uma mulherão ali, ó. A Bruna é garantida. Essa Ana aí, ela veio aparecer. A Ana veio ganhar seguidores e arrumar o cabelo. Lucas. A Rafa também, pô. Olhe para a Ana e manda a sua cantada. Vai. Vai. Vai lá. Vai. Olha, a Fargo. O que que eu vou lá? O que ele tá de tempo? Ele tá de tempo. Ave-tube. Olha essa ave-tube. Que isso, rá. Gente. Dança, gatinho. Dança. Cavalo. Quebrou tudo. Que isso, hein? Que isso, hein? Dança, gatinho. Dança. Dança, gatinho. Dança. Que você não quis me namorar. Já que você me encontrou um pedido meu. Me deixa ser o seu P.A. 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 Principal amigo seu. Que você não quis... Como é que é, Rico? Vai, vai, vai. Me ensina, me ensina, Rico. Que pézinha é esse? Que deixa ser o seu P.A. 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 Principal amigo seu. Olha, eu vou falar um negócio. Eu vou falar isso aqui. Hoje tá um hospício. Vai, 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 vai. Vão todo mundo embora. Vai, 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 vai. Ah, o cavalinho, o cavalinho, o cavalinho. Pera, pera, pera. Meu amigo, eu vou pegar ele. Filho. Levanta o cavalo. Filho, vamos cavalgar com o papai, filho. Para os campos do castelo. Vamos, atenção. Filho. Aiô. Filho. Não tá aguentando mais, filho. É melhor recolhe, recolhe o cavalo. Recolhe, recolhe. Recolhe o cavalo. Vai vozar, hein? Como foi? Nossa. Puxa saco desse. Rapaz. Ele levanta só, ele caiu só. O cavalo é pesado, né? O cavalo é pesado, né? É, há 10 anos atrás ele era alebio, né? Deu uma engordada essa criança, vou falar. Cuidado. Lucas. Vamos lá. Sua cantada para a Ana e vamos ver se vai dar certo, vai. Na verdade é uma pergunta, né? Eu soube de algumas coisas e assim eu fiquei bem curioso. Me disseram que você tinha duas línguas. É verdade isso? Das línguas? É verdade? Não. Que língua é essa outra aí? De onde você tá tirando isso? Eu não entendi. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Quer ter? Ah não, eu tô bem com a Liga. Eu tô bem. Que balanha. Ah, tô bem com a Liga. Quem mandou ser específico? Que língua é essa, velho. Que papo rico. Sabe o que eu percebi? Que papelão. Sabe o que eu percebi, Faru? Que a Ana, ela tem o mesmo toque do... Como é aquele ali? Rafael. O Rafael. De se olhar na televisão e na câmera. Gente, eu sou leonina. Não dá, gente. É meu jeitinho. Olha o jeitinho dela. Olha o jeitinho. Ô Rico, ela tá assim porque ela gosta do cavalinho. Ela falou. É verdade. É o cavalinho. Você quer conversar com o cavalinho? É o cavalinho. Cavalinho. A mulher tá vendo o programa, não tá? Com certeza. Mas explica pra ela que você só vai conversar. Fala assim, amor, é o meu trabalho, eu só vou conversar. Ele vai me dar um fora. Trabalho, com certeza. Sério, é que ela sabe. Essa conversa. Mileninha fica brava. Fica brava? Tá. Infelizmente, a mulher do cavalinho tá assistindo aí. Ah, eu ganhei um fora. Oh, Ana. Aninha, vai dar uma chance? Aninha, vai dar uma chance para o Lucas ou não vai? Aninha tá off. Aninha tá off. Hoje vem cá, Sani. A doida está cansada da língua. Agora eu me revotei, Faro. Por quê? Deixa eu falar agora, gente. Agora eu me revotei. Ai, meu Deus. Aninha tá off, então o que ela veio fazendo vai dar namoro. Calma. Vai que alguém me gostar. A mesma pergunta que eu me fiz. Eu vim desencalhar, sair do Oscar, ficar off. Off, gente. Muito bem. A conversa. Não vai. Bruna, vai dar uma chance para o Lucas? Vai, não. Ele é lindo, os olhos dele são lindos, mas não. Não. Vai, não. Rafa, você vai com o Lucas ou ele vai para o Reino do Faro? A música já tá tocando. Lucas, você já sabe, né? Não? Literalmente. Que papelão, hein? Que papelão. Vai. Vai para o castelo. Vai mais um. Vai, vai. Vai, tá lá. Vai, vai. Vai. Olha, olha, a alegria. O Zacarias, o príncipe Zacarias dançando. Olha, eu vou falar. Olha, eu vou falar.